Em 2008, decidimos gravar um promo CD para começar a atrair atenções de editoras. Foi o nosso primeiro contacto com os estúdios e com os produtores. E nesse ano, realmente, tivemos uma grande experiência em que aprendemos bastante. E deu-nos ainda mais confiança para, na segunda fase, gravarmos lá o álbum. Existem dois fatores que pesaram bastante na decisão, que foi a qualidade e o profissionalismo de todas as bandas que gravaram no Ultrasound. Aposto para a certeza que nenhuma ficou descontente com o resultado final. Acontece exatamente conosco. Estamos super satisfeitos com o resultado final. Achou aqui já. Passou. Ah, ainda não chegou ninguém. Sim, tá bom. Deixá-lo por cá. Ah, tá bom. Ah, atende. Oh. Ah! Adiós, adiós! Ah, é tu! Ah, é tu, amor, é tu! Ah, é tu! Estás com o cara, vim? Ah, é o que fazeste! É isso, é isso. E é...zumbeque! És bom! És um beque! Como é que é? Estás bom filmado, quieto! Não parece... Parece um gay ass. Este não é branca! E como é que é? Está-se? Não dá-te. É? Não dá-te. Há chegaste. Pá, estava a dizer com aquele carro à noite, nas ruas do Porto... É que são horas, pá? É que são horas, pá? 35 minutos para te sair com o Carlos, o sítio onde o tinhas tracionado. Já vem um bocadinho, vá lá. Estádio do Dragão... Isto não fazes zoom? Não, não. Ah não, não está a fazer zoom. Ah, estádio do Dragão... O recheio... Um marcado abastecedor... Já estamos em Braga. Em Braga, estamos em Braga! Dani, estamos em Braga! Daniel, estamos em Braga! Daniel Cardoso... Estamos em Braga! Estás a filmar? Tu? Vou fazer um filme... Daniel Cardoso... E o Alberto Vieira... Aqui é ao pé do Engenho... Alberto Vieira! E o Alberto Vieira... Não é o Daniel Cardoso... Onde está a placa? Onde está a placa, afinal? Está aqui! A placa! Aqui é a placa! Aqui é a placa! Se tu olhar para cima... Esta imagem me ficou um bocadinho assustadora mesmo! É esta? Olá! Já me viram no filme! Sim! Os Ultra Sound Studios em Braga... Toda a gente conhece o Daniel Cardoso... Um baterista fenomenal... E propuseram-nos essa hipótese de gravar lá... Nós procurámos... E então... Eu achei bem... Porque... Eu como baterista... Achei logo muito bom... Pensar que ia ser produzido e gravado... Por uma outra pessoa... Que é baterista também... Pá... Quando fomos pela primeira vez... Aos Ultra Sound Studios... Não sabia... Eu não sabia... Pelo menos falo para mim... Não sabia muito bem o que esperar... Estava muito ansioso... Estava entusiasmado... Ao mesmo tempo... E estava com uma grande expectativa... E depois falo para mim também... Não conhecia muito bem o pessoal... Não sabia com o tipo de pessoas... Com que a gente ia lidar... Sabia o profissionalismo deles... E por isso... Só isso puxa... Já que a gente vai... Já com uma certa bagagem... E que... E bem preparados... Acabou por acontecer mesmo... É que foi tudo... Tudo às mil maravilhas... Acho que foi uma... Ótima escolha... Aprendemos muito... Eu pelo menos aprendi muito... Com os produtores... Neste caso... O Daniel Cardoso e Pedro Mendes... Acho que foi bastante vantejoso... Para todos os músicos... Acho que foi uma produção excelente... E sendo assim... Foi a melhor escolha... Que nós podíamos ter feito... Eles são... São muito bons naquilo... Naquilo que fazem... E são dos... Dos melhores do país... Portanto... Acho que não podia ter sido... O melhor a escolha... De desultação dos estudios... E aí... Aleixo a bombar... Foi visto... Foi visto... Aleixo... Olha aí... A bombar... Luís... A rezar para que Aleixo... A bombe... Deve ser... E aí... Aleixo... Bomba... Bomba... Filha... Tu és do melhor que há aí... Para bombar... Está bom, não? Não... Mais... 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 Mais força... Mais bomba... Está bom... Está a gravar... Está a gravar... Tá... Um... Dois... Três... Vai... 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 Faz... Vai... Vai... Faz... Vai... Faz... Vai... Não posso... Correios... Sim... Agora... É sempre bom... Estar junto com os amigos... Beber uns copos... E essas coisas todas... E... As fases de gravação... Também incluem um bocado isso... Não é? Porque nós somos umas pessoas... Bastante bem dispostas... E então... Estarmos... Todos juntos... Sairmos todos juntos... Bebermos uns copos... Fazermos... Macacadas... Entre aspas... Faz com que... Todo o processo... Se desenvolva com mais... Fluidez... Fluidez... Mais naturalidade... E... É disso que se calhar faz de nós... As pessoas que somos... A banda que somos... O darmos todos bem... Sermos... Todos muito amigos... Não apenas... Uma banda cujo interesse... Seja... Tocar... E a partir daí... Quase não há relacionamento nenhum... O seu lugar... O seu lugar... Está acabado... Claro... Que está a ficar pior... Está aqui que estou a gravar... Mas estou na caga... Que eu ponho em quê... É que é o tamanho acervível... Não sei se o meu caralho está aqui ou se não acompanha. Porra, espera aí. Porra, você já está com medo de perder a máquina. Passa aí, porra. São seis da manhã. O Miguel Matos esteve até às seis da manhã na conversa e não deixou dormir ninguém. Não interessa, mas fica aqui gravada a minha voz. E agora está a roda. Onde está? Ele está aqui, o Loki. Está aqui. É ele. Já levou as poteboladas, já, Miguel Matos, assassino. Não encontrou golpes hoje. Miguel é panoleiro. É pá, isso é completamente certo. Olha a postura do Sr. Presidente aí. Não vacilas. Eu disse aqui, o que eu falaram, o seu Miguel apanha-me o draco. A amizade também ajuda um bocado para... que o resultado final seja aquilo que seja um som coeso e um som do caralho. E aí Sim. Olha a postura do Sr. Presidente. Re사, a rodadora, o Draco, Norda, o recasso do Sr. Presidente. Sim. Evido que Best Mundo, o Draco está! Não consultation é sobre turtle, mas fala entre一點. Não, P porque o Draco многие está acolando, mas fica 반onsado. Então vai��, o café, o sol de Petro, ou instante el número 4, Draco Toronto ouéd deles a fala de Um número semilito. Estudem... O Pedro, o Luís, o Pedro, o computador e o Gordo. O Pedro a prender uma seca. E o Gordo, a proporcionar-lhe uma seca. A proporcionar seca. Ainda bem que ele não ouve, o Gordo. O Fofinho. A nossa mascota. O Fofinho. O Fofinho. O Fofinho. O Fofinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estivemos todos um pouco nervosos. Conhecíamos o trabalho do Daniel, mas estávamos aí para um sítio completamente novo e para uma experiência completamente diferente daquela que nós tínhamos tido quando tínhamos as gravações das demos. Foi passar um bocado do 8 para o 80. Não que nas demos não houvesse já bastante cuidado, mas percebemos que para a gravação ia haver profissionalismo mais direcionado para o nosso género de som, para o metal, o que não aconteceu nas demos. Foi enfrentado um bocado com um pouco de nervosismo, mas graças às personalidades do Daniel Cardoso como do Pedro Mendes, que nos deixaram completamente à vontade. Não só encontramos ali dois bons produtores, como encontramos duas pessoas que nos fizeram sentir como amigos, nos receberam muito bem e que estavam lá muito a sério quando era para o trabalho, mas também eram pessoas, são pessoas muito a sério quando é para a paródia. A primeira impressão foi que o Luís realmente tinha um cabelo muito bonito, extremamente bem cuidado e muito sedoso. Depois, uma banda que tem um elemento chamado Bruno Leixo, na minha ótica de produtor, está obviamente coordenada ao sucesso. Musicalmente, tal como acho que todas as bandas com quem trabalho, achei muito fraquinho, mas com o meu assunto, que se chama uma espécie, que é o problema do mundo, o tempo que estou em além, consegui salvar ali uma gravação que, de outra forma, seria catastrófica. Portanto, a impressão do que foi boa aí, deixamos a tirar aqui o que podia chamar a luz do Senhor, quem está aqui? Um sinto muito feliz de fazer aí. Vamos, vamos lá. Vamos! Vamos!